Bom pessoal, cá estamos nós de volta, trazendo mais informações para vocês e fica uma grande pergunta na nossa justiça hoje. Pessoas que foram condenadas, preste atenção, que passaram pelo próprio Supremo Tribunal Federal as decisões, foram homologadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal e foram condenadas, não foi só, não estão investigando, elas foram condenadas por crimes de corrupção no Brasil. Estão hoje, pelo mesmo Supremo Tribunal Federal, sendo beneficiadas com anulações das pendas. E é engraçado que pessoas do 8 de janeiro, que nem estiveram lá no quebra-quebra, estão sendo condenadas a 17 anos de prisão. Dá pra gente entender esse Brasil? Não, dá pra gente compreender esse Brasil? Pessoas que nem participaram, estavam na frente dos quartéis, outros estavam ali nas imediações, mas foram presas, condenadas, estão sendo condenadas sumariamente sem direito à defesa. Mas corruptos que participaram do maior saque da história desse país, hoje, estão sendo, palavra, né, descondenados e todos aliados ao governo que está hoje no país. É difícil a gente entender essa justiça no Brasil. O crime no Brasil compensa. Compensa. E compensa porque o próprio sistema que deveria punir é o mesmo sistema hoje que está anulando as condenações. E que lá atrás, é engraçado isso, né? E lá atrás, num tempo em que a justiça funcionava, esse mesmo sistema, com praticamente as mesmas pessoas, ajudaram a condenar. Aí é onde eu digo, alguma coisa de muito errada nesse país está acontecendo. Muito errada. Título da matéria pra gente continuar. Lava Jato, STF, anula a condenação de ex-tesoureiro do PT. Você vê, estão querendo condenar Bolsonaro por causa de uma história de joias que ninguém consegue provar. Estão querendo ligar Bolsonaro a 8 de janeiro na marra de tudo. Querem condenar Bolsonaro por um cartão de vacina. Mas não conseguem, né, já vai sim um ano e até agora nada de conseguir nada. Querem condenar Bolsonaro pelas milícias digitais. Até agora nada. E a verdadeira milícia digital, com influenciadores e agências, está aí pra todo mundo ver e ninguém faz nada. Se alguém ainda tem dúvida que essa justiça tem lado e partido, bom, está na hora de abrir os olhos. Porque está escancarado pra todo mundo ver. Não é uma questão de você ser de direita nem ser de esquerda. É uma questão de você apenas conhecer o Código Penal, as leis e as regras. Basta você conhecer o básico disso que você percebe que o negócio está de pernas pro ar no Brasil. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sino das notificações e marca aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição, chave Pix, uma forma de você colaborar com o nosso canal. As nossas lives todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos e aqui o seu comentário ganha voz. Na descrição, link para as nossas redes sociais, o Twitter tá lá. Se inscreve lá, vai lá, segue a gente. Ou você pode encontrar a gente pelo Arroba Brasil Notícia 83 por lá, tá bom? O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, STF, anulou a condenação do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, nesta quarta-feira 10. O petista foi denunciado por recebimento de Caixa 2 para a legenda nas eleições de 2010, ano em que Dilma Rousseff foi eleita presidente. Fachin entendeu que a 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, responsável pela condenação, não tinha competência para processar e julgar o caso. De acordo com o ministro, o processo deveria ter tramitado na Justiça Eleitoral do Distrito Federal. É engraçado que só 10 anos depois, depois de todo o processo correr, depois de o STF ter analisado, reanalisado, dado a val, dado sentença favorável, enfim, só agora é que eles entenderam que a condenação foi errada. Estranho, né, gente? E nós estamos vivendo num período que é assim. A história é, anulou-se por falta de prova, e as provas lá. Anulou-se porque a competência da Vara que julgou o negócio não era dela. Já prestaram atenção nisso aí? Quer dizer, o crime não importa, gente. Hoje em dia são desculpas bestas para anular as condenações. Houve o crime. Não importa quem julgou, houve o crime, foi encontrado o crime. Tem que se punir pelo crime. Mas não. O Brasil que a gente vive hoje, existem desculpas para se anular. E nós é quem somos lesados nessa brincadeira. A decisão, portanto, que foi tomada na ação penal, desde o recebimento da denúncia até a sentença, foi anulada. O processo, então, deverá ser retomado do início, na esfera eleitoral. Só que tem um detalhe. Não vai dar nada, sabe por quê? Porque as provas que foram usadas não podem ser reaproveitadas. É a regra. Ou seja, é uma manobra para você a condenação do cara, ter uma justificativa para isso e depois ter uma justificativa para não condená-lo novamente. Porque as provas não podem ser reaproveitadas. O caso vai ser transferido porque o STF decidiu em 2019 que todas as ações de corrupção são... Deixa eu voltar aqui, gente. Relacionadas a crimes de campanha devem ser processadas na justiça eleitoral. Eu vou ler de novo para você entender a manobra. Vou ler de novo para você... É uma manobra do próprio sistema, gente. Isso aqui foi uma manobra do próprio sistema. A ação vem de antes de 2019. O caso vai ser transferido porque o STF decidiu em 2019 que todas as ações de corrupção relacionadas a crimes de campanha devem ser processadas na justiça eleitoral. Coube a Fachin analisar se o caso do petista se enquadrava na jurisprudência. Ou seja, por que o STF fez essa mudança? E a gente falou lá atrás disso aí. A ideia era justamente essa. Eles não tinham como anular as condenações por conta das provas robustas, então eles criaram uma outra manobra. Foi no tempo que eles mudaram, tiraram da lava jato e colocaram na justiça eleitoral. Lembram? A gente até comentou que era até estranho porque a justiça eleitoral na época nem tinha juízes suficientes, não tinha estrutura suficiente para julgar a demanda e que muitas ações eram julgadas com juízes emprestados da vara do seu trabalho. O que que você vai tirar de um lugar aonde tá funcionando bem e colocar aonde tá deficitário? A não ser que você não queira que o negócio ande. E tá aqui a explicação. Vacari havia sido condenado a 24 anos de prisão. A condenação foi imposta em primeira instância pelo então juiz federal Sérgio Moro. Olha aí. O parecer foi mantido pelo parecer regional federal da quarta região. Ou seja, três juízes. Quatro juízes nessa brincadeira. Luiz Farjo Blovesdiel, advogado que representava a casa, disse que a decisão confirma aquilo que a defesa sustentou desde o início do processo. A 13ª Vara, criminal federal de Curitiba, sempre foi incompetente para tal julgamento e também incompetente às decisões emanadas do magistrado ali lotado à época, afirmou o De Urso em nota. Aí a matéria, gente. Então, o que descondenou, vamos dizer assim a palavra, hoje, o Vacari, é uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal em 2019. Ou seja, quem muda, quem hoje tá soltando, quem tá libertando, quem tá colocando os corruptos pra fora da cadeia e dando a liberdade de voltarem pra vida pública e roubarem novamente, é o próprio. O que deveria punir é hoje quem tá passando a mão. É por isso que a gente tem o ditado que no Brasil o crime compensa. Principalmente o crime de colarinho branco, porque a própria justiça trabalha pra isso. Comentários pra gente finalizar a matéria. Deixa eu ver aqui. Ademara comentando aqui. Quem acredita no que o Pacheco diz? Só balela. É, o difícil é alguém acreditar, meu, concordo contigo. Pacheco promete acabar com saídinha de presos em datas comemorativas. Eis a questão. Quem é que bota fé nisso aqui mais, né? Ninguém. Rosa Maria V. Bom dia, minha amiga. Ela comentando aqui. Eles falam pelos cotovelos, sabem que tudo foi armação pela CPMI. Comentou no vídeo. Barroso afirma que é direito de Bolsonaro. Achar aqui. A esquerda armou 8 barra 1. Marcada aqui. Valeu, Rosa! Leonardo Ribeiro. Deixa eu ver. Bom, eu não vou perder meu tempo. Tem uns comentários aqui meio doido. Eu vou até pular, gente, esses comentários. Porque assim, tem uns comentários assim, que é tão fora de noção. Às vezes eu lia pra responder. Mas já diz o velho conhecido ditado. Cego não é aquele que não enxerga. O pior cego é aquele que não quer ver. Então, vamos pular aqui o comentário do nosso amigo aqui. Pra não ter que a gente tá se estressando aqui. Deixa eu ver. Próximo comentário aqui. Aí, gente, a matéria e o comentário. Deixa eu achar mais um comentário aqui rapidinho pra ir. Tem que atualizar aqui a página, né? Chegou no último aqui. Comentário, comentário, comentário. Esse é o Brasil que a gente vive, né? A gente vê a situação que nós vivemos hoje, né? O crime compensando, os corruptos voltando. E eu vejo cada comentário aqui de vez em quando. Eu falo, eu vou ler e vou dar uma... Mas não, gente. Não, nem compensa. Nem compensa a gente perder tempo com isso, não. Porque é complicada a coisa. Deixa eu ver aqui o comentário da galera. Maria Koffer, minha amiga. Bom dia, Fagondes. Ano de eleição, o golpe tá aí. E cai quem quer. Verdade, minha amiga. Tá aí as claras, né? E tem muita gente que... O golpe a gente já sofreu. Com o Brasil mergulhado em rombo de 114 bilhões, Lula quer distribuir passagens de avião. Aí quando eu vejo certos comentários, eu me lembro desse tipo de situação, né? Já dizia o meu avô que com banana e bolo se enganam os tolos. E tem muitos tolos enganados. Bom, gente, fui. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Fui. Tchau.